Música O governador Tião Viana durante a agenda governamental que aconteceu no Palácio Rio Branco comentou sobre a operação G7, deflagrada pela Polícia Federal. Segundo Tião Viana, o seu governo não esconde nada embaixo do tapete e diz confiar em sua equipe de trabalho. O chefe do Executivo Estadual disse ainda que é a favor das investigações. Enquanto a Polícia Federal realizava prisões e visitava secretarias de governo e outros órgãos públicos para cumprir mandados de busca e apreensão, a repercussão política dos fatos já era sentida. Na Assembleia Legislativa, deputados discutiam as possíveis consequências para a imagem do governo. Os aliados do governador reafirmaram a posição de apoio às investigações da Polícia Federal e o consequente esclarecimento dos fatos. Como ainda não há condenação da justiça para os acusados, os parlamentares foram cautelosos. Não há dados ainda técnicos que se possa se formar um juízo. Agora a investigação é da prática republicana. Eu não posso dizer outra coisa a não ser isso. Se houver culpados, que paguem e os inocentes sejam inocentados. Ainda no período da manhã, o governo do Estado publicou uma nota de esclarecimento, onde afirmou ser intransigente na defesa dos valores morais da função pública e afirmou ainda ser justo fazer a defesa da integridade moral de secretários e técnicos de governo supostamente envolvidos nos fatos. Em relação às prisões, o secretário estadual de Polícia Civil do Estado declarou ser esta uma investigação exclusiva da Polícia Federal, já que envolve recursos do governo federal. Segundo ele, o setor de inteligência da Polícia Civil do Acre jamais detectou indícios das irregularidades que vinham sendo investigadas. Eu não sei, ainda não tenho informação, essa situação é toda sobre sigilo. Qualquer polícia, quando trabalha, trabalha sobre o princípio do sigilo, que é sigilo do inquérito policial. E quem tem acesso ao sigilo do inquérito policial é quem preside o inquérito policial. No final da manhã desta sexta-feira, o governador convocou uma reunião de emergência com os deputados da base aliada na Assembleia Legislativa. A reunião teria acontecido no gabinete civil do governo e contou com a participação de alguns secretários. Um dos assuntos foi a estratégia para administrar as consequências políticas das prisões. Antes de se reunir com os deputados e auxiliares do primeiro escalão, o governador Tião Viana participou de uma solenidade no Palácio Rio Branco. Na ocasião, falou sobre a prisão dos empresários e dos secretários de governo. Tem pedido de prisões para servidores públicos, secretários de governo e que tem secretarias sendo vistas pela Polícia Federal. Tem que ser... Olha, esse governo não põe nada embaixo do tapete. Não é prática de passar. O governo é limpo, formalmente limpo e altivo. Não deve nada a ninguém. Então, onde tiver um erro, tem que ser investigado e tem que ser apurado. No dia que eu assumi o governo, meu discurso de posse foi Tolerância zero com a corrupção e quem cometer seus erros seja responsável por eles. Não tenho compromisso com o erro de ninguém. Agora, tenho o dever de fazer a defesa intransigente da integridade moral da minha equipe de governo até que haja um juízo condenatório para quem quer que seja. Obrigado. 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 Obrigado.